Meu irmão, mas irmão, eu sou uma pessoa, vou falar para o irmão, eu já estive em muitos ministérios e não deu certo, por quê? Porque eu sou uma pessoa, irmão, que eu não me dobro não, eu tenho uma convicção, eu tenho uma convicção religiosa, tenho uma convicção bíblica e tenho uma convicção espiritual, e também tenho uma iluminação espiritual. Então, meu irmão, o irmão fala umas coisas aí, que primeiro eu acho que o irmão devia conversar comigo, me conhecer, sentar e conversar comigo, talvez a gente chegasse a um acordo, talvez a gente chegasse a um acordo. Agora, o que o irmão fala aí é que eu sou impostor, que eu ando falando aí na internet que eu sou ancião, que eu sou impostor. Não, irmão, eu não sou impostor, eu não ando falando que eu sou ancião, tem um vídeo na internet da minha ordenação. Filho, eu não estou dizendo que você é um impostor, porque você se apresenta como um ancião da congregação. É absoluto. Eu não vi esse vídeo seu aí, da sua ordenação, eu nem questiono isso, eu nem duvido disso. Não é por isso que você é um impostor. Você é um impostor no seguinte sentido, meu querido, que a congregação, ela tem uma certidão de origem, tá? É que, ó, esses aqui são os fundamentos da nossa fé, meu filho, tá entendendo? São os fundamentos da nossa fé. Sabendo? Que há mais, há 50 anos, quando eu fui para a congregação, tá? Eu abri o Inário e vi os pontos de doutrina lá e conferi. Achei lindo, achei lindo. É, porque você não sabe, provavelmente você não sabe, tá? Mas a nossa doutrina, querida, essa que está aqui, tem uma fundamentação das escrituras grandiosa. Essas crenças aqui, elas foram acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, entendeu? Tá? Então, quando você e os demais do ministério assumiam a tribuna, eu imaginava que vocês, ô, esse homem aí deve estar em harmonia com o que a Bíblia diz, e deve estar em harmonia com as doutrinas da igreja, quando de fato não estão, entendeu? Vocês são, vivenciam, crenças opostas ao ensino das escrituras e opostas às próprias doutrinas da igreja. Então, são impostores. Impostores. Tá? Por quê? É a sua luta para se defender. Tá? Quando de fato você não crê no que a Bíblia diz. Por que não crê nas doutrinas da igreja? É essa a razão de eu dizer para você que é um impostor. Quem não conhece o que está na tua cabeça, tá? E quando você assume a tribuna e faz uma pregação, se ele é crente da congregação, ele examina, ô, o homem tá aí, tá pregando a palavra de Deus conforme a doutrina da igreja e conforme a Bíblia ensina. Quando de fato você não acredita em nada disso. É, você acha que ela contém. Entendeu? É por isso. É por isso, filho. Difícil de entender? Não, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Você já ouviu falar nos gaviões da fiel? Se eu fosse palmeirense, né? Vou brincar um pouco para quebrar esse clima aí, né? Se eu fosse palmeirense, né? E chegasse, entrasse lá no salão lá onde se reúne os gaviões da fiel. E tal, torcesse com ele de tal, tal, tal. Ei, Corinthians, ei, Corinthians, tal. E aí eles me colocassem lá como conselheiro da comunidade deles, como secretário, né? Ou tesoureiro, né? E eu lá me fingindo de corintiano. Eu não sou corintiano, mas estou lá. Todo mundo olha para mim e fala, Boa, aquele cara é corintiano roxo para caramba, né? O que eu sou no meio deles? Fala para mim. Mas é fácil entender. Não é difícil. É difícil entender. É por isso que eu estou dizendo. Não é só você, não. Essa zurrapa toda do ministério que está aí. Não só na congregação, como também no ministério de Jandira, tá? São impostores e falsos profetas. Falsos profetas. E olha, você, você fala que você tem uma iluminação divina, tal. Presta atenção. Essas revelações, estas palavras que você pronuncia quando você faz as suas pregações, elas não vêm por causa de você. Você não é a razão disso. Você não é a motivação disso. Ela vem em resposta àqueles que estão ouvindo a sua pregação, tá? Porque eles se reuniram na tua presença, esperando que Deus falasse com as suas necessidades na sua boca. E Deus está respondendo à fé, à confiança deles. Não é alguma possível virtude que possa existir na sua vida. Porque essa possível virtude não existe. Deus não tem duas palavras, duas atitudes. Quando os servos de Deus definiram os nossos pontos de doutrina lá em 1927, e se você conferir nas escrituras, tem uma profunda fundamentação dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, entendeu? E você examina as suas crenças, as suas pregações, você vai descobrir que Deus não está dentro da sua vida, Ele está passando longe de você. Ah, mas Deus está suzando de mim na tribuna, Deus fala com as almas. E eu já vi muita gente testemunhar maravilhas, milagres, por intermédio da minha pregação. Não é por intermédio, por causa de você, que você tem alguma virtude, algum mérito nisso, que você seja um homem escolhido, separado por Deus, para alguma coisa. Nada, absolutamente nada. Tira isso da sua cabeça, ó, menos, 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 tá? Siga o exemplo do Valdomiro Santiago, tá? Lá, na igreja deles lá, está acontecendo milagres maravilhosos, maravilhosos, que você nunca viu em lugar nenhum. Liga a televisão e vai olhar, tá? Mas ele tem a humildade, a honestidade, de dizer isso que está acontecendo aqui no nosso meio, não tem nada a ver comigo, porque eu sou um miserável comedor de angu. Eu sou um miserável pecador, tá? Agora, você acha, você não crê na palavra de Deus, que é de acordo com a sua doutrina. Provavelmente, você não crê também na divindade de Jesus Cristo. Você também não crê na salvação por meio da fé. Provavelmente, você nem confessa a sua salvação. E acha que Deus está, na sua vida, realizando coisas lindas, porque você é o cara. Você é o cara. Quando, de fato, não é nada disso. Isso aí é idolatria, tá? Você está enfiado dentro de um sistema que prioriza a exaltação do ego, tá? Exaltação do ego. Quando, de fato, não é nada disso, meu filho. Não é nada disso. Entendeu? Eu sei do Urbão, quando eu montava na MCCB. Muitas coisas aconteceram lá. Como foi que você falou? Como foi que você falou? Eu sei do Urbão, quando eu montava na MCCB. Muitas coisas aconteceram lá. Você está me fazendo lembrar de um episódio ocorrido lá num fórum de debates, que era o fórum era o CCB Sem Censura, né? Está lembrado? Eu estava sendo atacado por vários crentes ali que participavam naquele fórum de debates e eles me acusavam de ter feito alguma coisa grave lá na MCCB. E por isso eu fui expulso de lá, tá? E eu disse a eles que não. Eu não fiz nada disso. Que eu me manifestei e fui expulso por causa da minha exposição, da minha pregação lá na tribuna. Eu passei por um processo que terminou na minha expulsão. Eu relato o que aconteceu lá. Eu relato. Nesse vídeo aí, se você clicar aí nesse... No link que está aparecendo agora, você vai ver o relato do episódio ocorrido lá na MCCB que resultou na minha expulsão. Eu estava dizendo para eles. Eu fui expulso por causa da pregação da palavra de Deus. Por causa da pregação do Evangelho. Por causa das palavras de Jesus Cristo. Eu estava dizendo a eles que eu, naquele culto, proferi três, quatro palavras minhas e seis, oito, dez, doze palavras do Senhor Jesus. Eram as citações da palavra de Deus. As próprias do Senhor Jesus que estão registradas dentro do Novo Testamento. E de acordo com a nossa doutrina, que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E o ancião, numa carnalidade desgraçada, gritou comigo. Então, eu não vou entrar em detalhes aí, porque não é o objetivo desse vídeo. Quem quiser saber o que aconteceu, clica aí nesse link que está aparecendo aí. Você vai ver o vídeo e eu conto tudo ali. Eu estava dizendo que as coisas não eram assim, que o que tinha relatado lá, e você entrou nessa discussão. E você disse que não era nada disso, que lá na associação, na MCCB, você tinha ouvido outras coisas. Está entendendo? Você, então, insinuou alguma coisa imoral, indecente, que você tivesse ouvido lá. E eu me sentia agredido, sabe? Mas tudo bem, tá? Eu disse a você que, então, falasse o que foi que você ouviu. Dissesse o que disseram a você a meu respeito lá na MCCB. Entendeu? E você não falou nada. Você, ó, caiu fora. Tá? Estou acostumado, sabe? Eu nem fico indignado com estas coisas, porque o meu Deus diz assim, ó, presta atenção, Jesus é o Deus encarnado, que se fez homem. Ele diz assim, Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Bem-aventurado porque é grande o vosso galardão no céu. Você entenderam? Então, não me ofendo. Mas, cara, você fazer o que você fez, tá? Eu me senti muito indignado, sabe? Porque o que eu mais abomino no comportamento de um homem é a insinuação, sabe? É a insinuação. Se você está dizendo que, como você diz aí, deixa eu ver o que você fala aqui. Pera aí. Vou ver o que você falou. Eu sei do Urbão, quando eu montava na MCCB, muitas coisas aconteceram lá. Tá vendo? Tá aí. Novamente. Pra mim isso é uma insinuação. Entendeu? É uma insinuação. Então eu desafio você. Faça uma tréplica deste vídeo e disse pro Brasil e pro mundo, pros meus familiares, tá? O que eu fiz lá na MCCB? Que te disseram que eu vou pra cima. Eu vou pra cima. E eu vou agir contra você. Vou meter em você uma ação por danos morais. Você e outros mais que tenham falado contra a minha pessoa. Tá? Estas acusações aí. Eu desconheço. Tá? Eu me... Eu disse lá na reunião, lá. Eu fui julgado. Foi me dado a oportunidade de me defender. E eu disse lá na reunião. Eu estou saindo do meio de vocês. Eu vim pro meio de vocês. Não é porque eu tenha cometido alguma coisa indigna. Eu não tenho o ministério... Eu não tenho o ministério... Eu estou em paz com o ministério local onde eu congrego. Eles não têm do que me acusar. Eles me respeitam. Eu estou indignado por essas crenças absurdas. Estou me manifestando por uma questão de dignidade. Eu escolhi sentar-me ao lado de vocês que foram expulsos, ofendidos, maltratados, do que me aliar aos poderosos aí. Esses anciãs que expulsam as pessoas do nosso meio, apenas porque o camarada até fez um questionamento, alguma coisa, ele termina sendo expulso ou maltratado do nosso meio por coisas que feriam a vaidade e o ego desses homens. Eu falei pra eles, eu estou vindo pro vosso meio, não é porque eu tenha cometido alguma coisa indigna lá onde eu congrego, não. Eles me respeitam. Eu vim pro vosso meio por opção. Eu fiz a escolha de Moisés, que escolheu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar das riquezas do Egito. Eu disse isso a eles. E tem outra coisa também, a oração de encerramento, Deus deu pra mim fazer, pra eu fazer, tá? Fui eu que fiz a oração de encerramento e abençoei eles todos, tá? Então não é nada disso que você está insinuando. Insinuando, insinuou lá atrás e está insinuando agora. Mas, é, faça uma tréplica desse vídeo, tá? Conta pra nós, conta pra nós, o que eu fiz lá na MCCB, tá? Que o irmão Ezequiel Lourenço veio me pedir perdão. Que o outro, o presidente que sucedeu, o irmão Ezequiel Lourenço, veio me pedir perdão. Conversei há tempos atrás com o irmão Osni, estivemos juntos. Por que que você não perguntou pro irmão Osni, o que que eu fiz de errado lá no meio deles, lá? Fala aí, fala, diz pra mim o que que eu fiz de errado. Mas não insinue não, tá? Porque a insinuação é uma arma do diabo, tá? É uma arma do diabo. A palavra de Deus diz, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então você faz uma tréplica aí e diz o que que eu fiz lá. E eu vou levar você e outros mais mexeriqueiros, tá? A serviço de satanás, vou levar para as barras de um tribunal. E vocês vão ter que pagar uma nota bonita aí, por danos morais, tá bom? Fala, faz aí, quero ver. Desafio você fazer, tá? Desafio você fazer.